O time do Catar pretende fazer de Abel Ferreira o técnico mais bem pago do futebol no mundo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também sobre o São Paulo. Quero te atualizar com uma informação importante sobre o patrocínio de 50 milhões de reais por ano. Já no Corinthians, decisão da Câmara Nacional de Resolução de Disputas dá 15 dias de prazo para que o Timão pague a dívida com o Jadson ou então, você vai saber daqui a pouco. Falo também sobre o Grêmio que pretende ter uma das maiores folhas salariais do país em 2024 para brigar por todos os títulos. John Textor encomendou um estudo que garante. Botafogo deveria ter 21 pontos a mais do que o Palmeiras. Você quer entender essa e outras histórias? Só ficar por aqui, antes deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e deixe esse like para que o vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de um X-Bet, a mais antiga parceira do canal do Nicola e que dá a oportunidade de você se dar bem, se mandar bem nas apostas. Quero mostrar para vocês, jogos do Campeonato Brasileiro tem partida nessa quinta, sexta e sábado. Estou mostrando na tela o jogo do Flamengo contra o Red Bull Bragantino. Vou de Flamengo, na sexta-feira tem Corinthians e Bahia, estou indo de Corinthians. No sábado, Atlético Paranaense e Vasco, vou de empate. Fluminense e Curitiba, vou de Flu. Já no domingo, Botafogo e Santos, vou de Botafogo. Para completar, tem Atlético Mineiro e Grêmio, vou de vitória do Galo. Para participar no X-Bet é super simples, clica no link que está no comentário fixo, faz o cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Para começar o vídeo com o tradicional Giro de Notícias e a primeira informação é sobre o Vasco, que chegou a cinco jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro depois de um empate com o Cruzeiro. É a maior invencibilidade do Vasco desde o início do campeonato, 34 rodadas e o Vasco ainda não havia conseguido ficar cinco jogos sem perder. Bora contar também que Rosane Araújo foi eleita presidente do Mogi Mirim. É uma das poucas mulheres a presidir um clube de futebol. O Mogi, você lembra? Foi super tradicional em outros tempos no futebol paulista, revelando Rivaldo, entre outros. Nesse momento vive fase de baixa. Quero contar também que Fernando Henrique, ex-goleiro do Fluminense e da portuguesa, é o mais novo reforço do 15 de Piracicaba, vai disputar a Série A2 do paulista. É curioso contar o motivo da rescisão dele com a portuguesa. Ele havia acabado de renovar o contrato, mas acabou postando no Instagram uma comemoração pelo título da Libertadores do Fluminense. Torcedores da portuguesa não gostaram, pressionaram e os dirigentes da Lusa acabaram por dispensar. Pra fechar, queria contar que o América vai comprar mais 40% dos direitos econômicos de Mastriani. O centroavante uruguaio, que é alvo de vários clubes brasileiros, o América tem 60% dos direitos. E a aquisição desses outros 40% vai custar 2 milhões de reais. O América pretende fazer essa operação antes de vender o jogador, a menos que apareça um interessado agora. Esse interessado precisaria comprar parte do América e adquirir mais esses 2 milhões de reais. Bora falar agora sobre um estudo encomendado por John Textor e que aponta que o Botafogo deveria ter 21 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Pra você entender o contexto, o Textor foi denunciado depois de uma série de declarações contra o Campeonato Brasileiro e o presidente da CBF. O que o Textor fez? Preparou sua defesa, que vai se basear numa eventual tradução equivocada das coisas que ele falou. Tá querendo, por exemplo, dizer que não se referiu à CBF como corrupta. E sim usando um outro termo, enfim, aquela coisa do advogado que tenta encontrar saídas. Mas o que chamou a atenção é que nessa defesa que o Textor está apresentando tem um estudo apontando erros e acertos de arbitragem. E para esse estudo, o Botafogo hoje deveria ter 70 pontos conquistados contra 49 do Palmeiras. Vale a lembrança de que hoje o Palmeiras aparece com 62 pontos e o Botafogo com 60. Ou seja, os erros de arbitragem teriam tirado 10 pontos do Botafogo e teriam dado 13 pontos a mais para o Palmeiras. O que você pensa sobre isso? Concorda? Discorda? Há tanto favorecimento assim para o Palmeiras e tanto prejuízo da arbitragem para o Botafogo? Enfim, só para completar, quem fez esse estudo é uma empresa francesa chamada Good Game. Ela foi criada há alguns anos atrás e iniciou seus trabalhos no handball, mas tem sido bastante utilizada no futebol também. Confesso que fiquei absolutamente surpreso com essa diferença gritante de 21 pontos a favor do Botafogo. Bora falar agora sobre o prazo que a Sportsbet.io, patrocinadora do São Paulo, tem para dizer se cobre ou não a oferta de uma concorrente. Para você entender o contexto. São Paulo tem contrato com a Sportsbet.io até dezembro de 2024. A empresa de Bet paga 24 milhões de reais por ano ao São Paulo. Só que o Tricolor foi procurado nos últimos dias pela Superbet, que se dispôs a pagar 50 milhões de reais. São Paulo já topou e notificou a Sportsbet sobre esse acordo. Inclusive, a Superbet já topou bancar a multa de algo na casa dos 24 milhões de reais pela quebra do contrato com a Sportsbet.io. Mas o contrato do São Paulo com a Sportsbet prevê a possibilidade de cobertura da Sportsbet.io. Então, se a atual parceira quiser continuar no São Paulo, ela precisa cobrir os 50 milhões de reais. E aqui que vem a notícia exclusiva. O prazo dado pelo São Paulo e por contrato para que a Sportsbet.io responda se cobre ou não essa história é de 20 dias úteis. Notificação já aconteceu nos últimos dias, então, ainda nos primeiros 15 dias, na primeira quinzena do mês de dezembro, a Sportsbet.io vai ter que definir se fica ou não no São Paulo. Novela próxima do fim, ainda no mês de dezembro, o São Paulo terá ou a manutenção da atual parceira com 50 milhões de reais, ou uma nova parceira com o maior patrocínio do futebol brasileiro. Só para completar, São Paulo, que vive fase financeira extremamente complicada, ajudará demais esse parceiro, esse patrocínio, com muitos milhões de reais, seja com a Sportsbet ou com a concorrente. Quero falar agora sobre o Grêmio e a informação do jornalista Diogo Rossi da conta de que o tricolor gaúcho pretende ter uma das maiores folhas salariais do país. Algo na casa dos 20 milhões de reais a partir do próximo ano. Importante contar que hoje, com 20 milhões de reais, o Grêmio teria a quarta maior folha salarial do país, só atrás. Do Flamengo com 35 milhões, do Palmeiras com 25 e do Corinthians com 22. O Grêmio está bem abaixo, na casa dos 15 e 16 milhões de reais, ao lado do Botafogo, do Vasco da Gama, do Internacional, entre outros. O Atlético também está nessa casa, o Atlético Mineiro, tá? Entre os reforços que o Grêmio pretende contratar, está Lautaro Dias, jogador do Del Valle cuja multa recisória é de 5 milhões de dólares. O Grêmio também pensa na contratação do Pablo, zagueiro do Flamengo, não deve renovar com o Bruno Alves, contei pra vocês com exclusividade no vídeo da manhã dessa quinta-feira que o Bruno interessa ao Atlético Paranaense e ao Cruzeiro. Novidades importantes e mudanças significativas no elenco tricolor, a principal delas a saída de Luizito Soares, que vai jogar no Inter Miami do futebol americano. Hora de falar sobre o Corinthians, outra informação exclusiva. Timão tem 15 dias pra quitar uma dívida superior a 10 milhões de reais com um meia atacante, Jadson, que já se aposentou. Se essa quitação não acontecer, no prazo de 15 dias, Corinthians sofrerá um transfer ban, que é aquela punição que impede o registro de novos atletas. O prazo começou a contar nessa quarta-feira, quando a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, a CNRD, decidiu por não aceitar um recurso imposto pelo Corinthians. Timão tentou ganhar tempo nesse processo. A CNRD entendeu que não havia nada de errado em relação àquilo que o Corinthians pedia e decretou a derrota do Corinthians num processo que foi movido lá atrás, quando o Jadson foi dispensado do Corinthians, teria direito a receber salários pelo restante do ano. O Jadson ainda concordou em receber esses salários em 24 vezes, o problema é que o Corinthians não pagou nenhuma parcela. Agora com juros e correção monetária, essa dívida é superior a 10 milhões de reais. O Corinthians tem duas possibilidades. Ou faz a quitação agora nesse prazo de 15 dias e se livra do trânsito urbano ou recorre para uma segunda instância. O problema é que essa segunda instância julga rápido, em no máximo seis meses. E a chance de reversão do resultado é pequena. Para piorar, o Corinthians ainda precisaria gastar cerca de 2 milhões de reais para recorrer. E aí a dívida que hoje, na casa dos 10 milhões, superaria os 12 milhões de reais. Não gostaria de estar na pele do presidente do Híder Lútero Alves para tomar essa decisão. Só para lembrar o Jadson, que já havia vencido uma outra ação contra o Corinthians referente a direitos de imagem, 1 milhão e 800 mil reais foram penhorados da cota que o Corinthians teria direito na Copa do Brasil do ano passado. Você contrata o jogador, dispensa o atleta, não paga e a conta um dia chega. Bora falar agora sobre o Palmeiras. A informação que movimentou a quinta-feira no futebol brasileiro foi publicada pelo jornal Esporte, lá da Espanha. E dá conta de que o Al Saad, do Qatar, quer transformar Abel Ferreira no técnico mais bem pago do mundo. Se ele aceitar a oferta que vem do Qatar, ele vai ganhar mais que o Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, e do que o Guardiola, o comandante do Manchester City. Hoje são os dois treinadores com maiores vencimentos. Importante contar que, de acordo com a publicação, é algo que vai mudar a vida do Abel. Inclusive, a matéria trata como o Abel recebe a proposta da vida para treinar o Al Saad do Qatar. Essa resposta viria em 15 dias, que coincidem com o fim do Campeonato Brasileiro. O Al Saad permitiria que o Abel ficasse até o fim do Campeonato Nacional. Recentemente, houve uma mudança no comando técnico do time Qatari. O técnico português acabou sendo dispensado, o Bruno Pinheiro. Ele ficou só quatro meses, não conseguiu dar conta do recado. O time é líder do Campeonato Nacional, mas faz campanha ruim. Na Liga dos Campeões da Ásia, quatro pontos conquistados em quatro jogos. Era por conta de todo o investimento feito para que o Al Saad estivesse liderando essa chave. E, diante desse cenário, o Bruno Pinheiro já foi dispensado. E, de acordo com o Jornal Esporte, o nome do Abel Ferreira é o número um. Importante contar que o Palmeiras prefere não se posicionar sobre o caso. Já Abel Ferreira emitiu uma nota, o que me chama a atenção. Em todos os outros boatos e especulações, não foi divulgada nenhuma nota. Dessa vez, a nota diz o seguinte, abre aspas. O Abel está focado em fechar a temporada da melhor forma possível. Nesse momento, toda e qualquer especulação fica de lado. Há duas semanas, também noticiavam sondagens de Benfica e Auitirad. Ele tem contrato até o fim de 2024 e sua cabeça está totalmente voltada para a reta final do Brasileirão. Vou dar a minha impressão sobre a nota. Ele não nega que tem a proposta, não descarta a mudança para o Al Saad e diz apenas que está focado na reta final do Campeonato Brasileiro. Vale a lembrança de que o Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024, mas, recentemente, houve uma alteração no seu contrato. Aquela multa recisória astronômica que previa o pagamento dos salários até o fim do contrato, caso o Palmeiras o dispensasse, ou a quitação por parte do Abel, a devolução do dinheiro, referente a tudo que ele receberia para o Palmeiras se saísse antes, isso não existe mais. E se o Abel decidir trocar o Palmeiras por um outro clube do exterior, a multa é de apenas 3 milhões de euros ou pouco mais de 15 milhões de reais. Sem não, hein? Para mim a história ficou esquisita. E para você? Ouça espaço para comentário, não esquece de deixar like, se inscrever, compartilhar. A gente se encontra. Abraço, tchau! Abraço, tchau!